É agora, sorteio de depósito de 100 dólares no csgo.net na conta de algum inscrito. Boa sorte a todos. E o vencedor foi o Thales X. Thales nunca depositou aqui aparentemente, pelo menos nunca colocou o trade link. 100 dólares usando o cupom CHITADO que dá 40% de bônus, então 100 vai virar 140. É. É sua, papi! É sua! A Falcon veio, porra! É isso, é isso, é isso! Vamos ver, vamos esperar chegar a faquinha do inscrito aqui, velho. É isso, parabéns, viu? Além disso, Thales, além de você ter depositado aqui, deu ter depositado na sua conta esses 100 dólares, você ainda vai poder participar do sorteio, ok? Das 19 facas, você vai ter 100 entradas no sorteio. Então, boa sorte aí, men. Mano, ela veio testada em campo, a faquinha do inscrito. Vale 700 reais, com certeza foi profit, porque 100 dólares. 100 dólares em reais dá 487 reais. A gente lucrou quase 200 reais. Lucrou, na verdade, de 200 reais. É, dentro das possibilidades, tá ok, velho. Irmão, parabéns. É isso que eu digo pra você, parabéns. A faquinha veio. Palmas. Vamos dar ali agora, sorteio de 170 dólares na conta de alguém, irmão. Ntrindade. Ganhou 170 dólares usando o cupom cheatado, que vai pra 200, lá vai pedrada. Agora, guys, a gente vai em busca de uma faquinha pra ele, vai. Uma Falcon Rust Coat. Vamos tentar 3%, 3%, 15%. Tá ligado? 3%, 3%, 15%. 15%. Tá lá, tá lá. Gastamos 30 dólares, mais ou menos, e pegamos a faca de 100. Agora, uma luva. Feio. Tá lá, tá lá. Mano, a gente depositou 170 dólares, né? Porra, pra combinar... Porra, não precisa nem combinar, né? Essa headline aqui é do caralho. É, mano, vou mandar aqui, ó, 18%. Tá lá. Tá lá. Pegamos também aqui pra ele uma Alp Headline. Vamos pegar a luva, ok? A luva veio minimal wear. Caralho! E a Alp veio testada em campo. Legal. Tem aqui a faquinha, 500 reais. A luvinha, 430 reais. A Alp, 184 reais. Mas, velho, papo 10. Foi bom, foi bom. Porque a gente depositou 828 reais. A gente tirou 103. 275 reais de lucro. É, vamos ver a faquinha, a luvinha, a Alp sua lá dentro do jogo. Só pra gente ver como é que elas estão. Ó, a faquinha. Caralho, por mais que ela é bem desgastada... Na verdade, ela é bem desgastada com float de field tested, né? 0,38. Caralho, vai combinar demais com a faca, irmão. Vai combinar demais com a faca. Olha essa luva. Isso aqui não tem erro, né? Aqui não tem erro, né? Mano, parabéns aí, cupom CHITADO. Cupom CHITADO, 40% de bônus no depósito. Cupom CHITADO, 50% de bônus no depósito. Só pra gente ver como é que ela é bem desgastada. Com jogos, são as linhas que fazer. Eram, você tem e ver como é que ela tem que fazer. Eram, você tem que perder a vida. Eram, você tem que perder a vida. Eram, eu não tenho ver como é que ela tem a usar. Foi bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eram, eu tenho que perder a vida. Tchau, tchau.